Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na Terra da Boas Novas. Hoje é dia de perguntas e respostas. Tema livre. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana, sobre futebol, qualquer coisa que você queira, uma opinião de homens e mulheres de Deus, manda pra gente que hoje é dia de a gente responder qualquer dúvida que você tem aí na sua cabecinha. Pra começar, recebo ela, que é psicóloga e pastora do Ministério Restauração e Vida. Ela também trabalha com cura emocional, pastora Cleide. Nossa, pastora, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá, amigos. Tudo certinho? Tudo certo. Preparada? Preparada. É que aqui a gente não sabe nem o que vem pela frente, dá medo, a gente tem que ficar esquivando. Vamos lá, vamos lá. Mas eu também recebo ele, que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã, Getsemane. Ele também é advogado e cantor, pastor David Muniz. Pastor David, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado. Vamos lá, vamos responder. Eu tô só no fio já aqui com as perguntas que eu não falei pra vocês ainda não. Vamos responder essas perguntas aí, esses esquisitos aí que vêm pra serem bombásticos pra nossas vidas. Eita Deus. Mas estamos aí pra aprender e pra ensinar. É isso aí. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Apostólica Tenda dos Profetas. Pastor Marcílio Araújo. Pastor Marcílio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vamos lá, vamos desenrolar esse... Esse manto aqui, esse mistério. Gente, por que mistério? A gente é isso aqui, o pessoal sabe. Mas a gente vai falar de tanta coisa maluca, eles não sabem das perguntas. A gente solta aqui coisas que saíram na semana na internet, nos noticiários, e a gente vai debater, às vezes até criar ideias aqui durante o nosso debate. A primeira pergunta é interessante, e eu quero ter a opinião dos pastores, é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram isso, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Eles usam um evangelismo um pouco de choque em alguns eventos, principalmente em eventos de rock lá. Isso é uma coisa até mais de cultura americana, de bater de confronto, de bater de frente. Então, assim, tem um show de rock, vocês vão pro inferno, vocês vão queimar no mar, a maioria do capeta, no quinto... Umas faixas até de choque, que às vezes até agride as pessoas. Isso não é tanto uma cultura brasileira, embora no último Rock in Rio que houve no Brasil, alguns grupos estavam andando com faixas nos acessos, assim, de, ó, vocês vão pro inferno, se arrependo, meio João Batista mesmo, assim, na cara, raça de víboros. E, enfim, algumas pessoas ficam desconfortáveis, e agora tá vindo Copa, e a gente tá falando na internet que alguns desses grupos vão atuar na Copa do Mundo, não sei se eles são contra futebol, mas, enfim. Nesse evangelismo, assim, de, ó, vocês vão pro inferno, se ligam, não sei o quê. Vocês acham que isso funciona? Vocês acham que isso é um bom testemunho cristão? Vocês acham legal, interessante, há espaço para isso? Ou vocês acham que isso não tem nada a ver? Professor David. É perigoso, porque quando você diz que vocês vão pro inferno, você já tá condenando aquela pessoa, sem saber se ela realmente vai ser salva ou não. Por outro lado, serve. Tem gente que aceita Jesus, fica coagido, né, tá vendo, eu vou pro inferno, vou pro inferno, vou logo pra uma igreja. Entra aquele medo, entra aquele medo, entra aquele medo. Não, não, funciona. Agora, eu não sou da teoria de chegar e evangelizar dessa forma, porque hoje a gente vive debaixo da tecnologia, da informação. Então, não basta você falar assim, ó, aceita Jesus, senão você vai pro inferno. A pessoa quer dizer, por que eu vou pro inferno? Então, ela precisa saber do porquê, a explicação. Então, na época, João Batista, se arrependeu, raça de víboras. E as pessoas, né, tinha gente que se arrependia, era batizado ali naquele momento mesmo, mas não é, as pessoas não tinham aquela coisa de buscar a informação como nós temos hoje. O teu filhinho de 3, 4, 5 anos já tá ali querendo saber por quê, por quê, por quê. Então, acho que esse porquê é uma função do evangelismo muito importante de você explicar quem é Jesus, é que Jesus é um Deus que ama, que Jesus não é um Deus que quer botar ninguém no inferno, né, ou aceita ou vai pro inferno, né. Você vai pro céu, vai ser salvo. Ela chamava muito mais a atenção das pessoas, não é não, professor Macias? O céu e o inferno, é isso? Ah, não, você vai pro céu, não, seria mais bonito, mas se a pessoa o senhor tá andando aqui, talvez, enfim, em algum ambiente você vê pessoas evangelizando dessa maneira, qual seria a sua impressão? Mesmo sendo crente, mas você já viu, ah, vai pro inferno, tem gente, enfim, praça pública, legal, que choca, mas... Você já ouviu, que tipo de viagem o senhor acha que o senhor teria ouvindo uma pessoa falar isso? Você acha que é um bom testemunho cristão ou não? É, tem dois caminhos também, porque, né, tem aqueles que precisam ouvir dessa forma pra poder entender, pro cara ir pra lá, saber que ali a igreja, ali Deus tem uma obra com ele, e aqueles também que, né, não tão com o coração preparado pra, né, receber esse tipo de palavra. Então, eu me chocaria. É, eu acho que eu também me chocaria. A minha forma de pregar o evangelho é o amor, né, eu acho que por amor você serve, por amor você vai mais longe, por amor você estende a mão, por amor você perde, né, então eu creio que esse é o caminho do evangelismo. Se viesse me pregar o evangelho, você vai pro inferno! Eu falaria, calma lá com esse dedinho aí. Às vezes não é pela dor, não. Se caber ainda é pra mim, não. Então vai por amor, vai pela dor, né? Vai tu, tua mãe. Pode acontecer, pode acontecer de não ir pelo amor e ir pela dor. Como vocês estão falando, tem casos e casos. Tem casos de pessoas que precisam ser mais enfático. Ó, peraí, mas eu creio que essas pessoas, elas também são questionadoras. Essas pessoas que precisam ouvir dessa forma também são questionadoras. Então você vai já sabendo que você vai ter que sentar e explicar o que é que você está falando. Por que você está dizendo isso? Porque também pode ser um julgamento, como você falou. Você está profetizando que o cara vai pro inferno, né? Você vai pro inferno, como assim? Você vai pro inferno, parece assim, de fato, é meio esquisito pra gente que é de dentro da igreja, talvez, ver esse tipo de coisa. Eu já vi, alguns, eu falei, poxa, eu não me sentiria bem em qualquer outra religião falando que eu ia pro inferno, qualquer outra coisa, porque eu não acredito. Vamos ver, durante a Copa do Mundo, vão ter grupos que não fazem isso. O amor cobre muito dano de pecados. Vai pro inferno, vai você, rapaz, vai você pro inferno. Porque ele botou uma faixa lá, vai pro céu. Eu chamaria mais atenção. E tem muitos grupos, até na verdade, até bonito. Eu estava conversando com o pessoal da Junta de Missões Nacionais, e eu estava vendo a estratégia deles pra Copa do Mundo. Enfim, gente, vocês vão ver o que vai ter de evangelismo nessa Copa do Mundo. Que a igreja que eu conheço, pastor, está fazendo algum tipo de evangelismo, o que eu acho bom. Acho fenomenal, botar lá, folhetos lá fora. Mas eu vi o que achei muito interessante, que eles estavam vendo de pessoas da igreja peiteando pra comprar muitos ingressos, pra ir pro jogo. Enfim, de alguma maneira, vão monitorar com o celular. Quando estão filmando, no momento que forem filmar aquela parte da arquibancada, vão estender, assim, uma faixa grande, só Jesus salva e tal. Vai ser um negócio bonito. Acho que a gente vai ver muita coisa bonita e de jogador também. Embora tem muito regulamento também, passando de não poder mostrar camisa de baixo. É porque tem muito jogador cristão. Não sei o quê, tem muito jogador crente. Nessa seleção, então, foi convocado muito crente e por isso que vão ganhar essa Câmara. É verdade. Deixa eu ir pra uma próxima pergunta interessante. E aí, talvez a gente vai trazer um pouco de polêmica nisso. Mas acho que um mês atrás eu debati um pouco sobre isso também. Correu muito na internet vídeos e posts de crianças. 9, 8, 7 anos, usados por Deus. Prega, canta e tudo mais. Mas gerou-se muita polêmica, porque uma dessas meninas, até daqui do Rio de Janeiro, tinha 9 anos, enfim, e tinha umas fotos na internet do grupo de oração, ela ajoelhada, eles orando por ela, porque ela desempenha um culto de libertação todas as terças-feiras. E ela, que é a missionarazinha, está o nomezinho dela, enfim, durante acho que dois ou três meses, ela toda terça-feira estaria ali ministrando esse culto de libertação, porque Deus usa muito ela na libertação. Mas a curiosidade, está há quantos anos já? Porque já com esse missionarazinha... Não, mas tem a que prega, tem a que prega. Essa aqui que saiu agora, essa semana, tem 9 anos a menina, e ela, libertação, ministro. Eu acho até bonito, Deus usa a criança pra libertação. Mas eu tenho alguns receios, e aí eu vou compartilhar com os passores pra gente debater, porque assim, poxa, ela tem 9 anos. Botar a menina sobre uma frequência de toda terça-feira, ela é responsável pela criança. É muita responsabilidade pra criança. Isso pode ser até trabalho, não é trabalho escravo, mas, pelo amor de Deus, usa, usa, mas cadê a infância dessa criança? E o ECA está aí, né? O Estatuto da Criança e Adolescente está aí forte. É. E também não vai expor a criança, também, não vai expor. Como é que vocês veem isso de... Tá bom, ela chamada, nós acreditamos que é, mas ela ter, assim, se subjugar a uma frequência semanal ou diária, não sei o quê, de estudo ou de culto na qual ela é responsável. Vocês acham isso interessante ou não? Olha, eu acho que a criança, a criança precisa ser criança primeiro, né? Ela precisa ter o lazer, ela precisa estar junto com as crianças, ela precisa ser criança. E eu acho que ela pode até cooperar se ela tem esses dons, se ela prega, se ela é uma bênção, ela pode cooperar ali, mas sem esse peso de responsabilidade. Eu acho que o peso da responsabilidade é para o adulto e não para a criança. Essa criança pode cooperar muito, estando com os coleguinhas, ficando ali na igreja mesmo, ajudando com as crianças, mas junto das crianças. Eu acho que o exemplo dela será o maior feito dela. E uma preparação. Também se ela está, falando dessa menina, se ela está no púlpito e tal, se já dão o púlpito a ela, creio eu que essa menina tenha passado por um processo, por um processo de... de aconselhamento, de ensinamento. Mas, mesmo assim, eu acho uma bênção e tudo mais, eu acho que responsabilidade de adulto não se deve colocar em uma criança. Passou. Deixa eu ir para eu vir as crianças, porque dela é o reino do céu. Então, o que acontece? Elas estão vindo com sede de adorar, estão vindo com sede de exaltar, mas tem que ter esse cuidado. Elas são livres. É, tem que ter também esse cuidado de não expor muito. Isso. Né? E, às vezes, uma... Quem sabe aí também uma autoridade que é para o adulto, o adulto não quer fazer, a criança está ali. Eita. Isso é... Não tem que se levar, eu vou chamar uma criança. Pode acontecer. Deus usa a criança. Usa, isso a gente sabe. Como o adulto usa a criança. Ah, tem... É, também tem isso. Os pais também vão chamar, não sei o quê. Então, vamos botar no culto aqui para ela dirigir, vamos fazer uma agenda e ela viaja para o Brasil e tem nove anos de idade. Nove anos de idade. É, mas aí a criança perde a infância. E isso não é bom, nem para o crente, nem para o descrente. E quando quiser viver a infância, não se interessa. Não, aí ela vai pular etapas. Vai pular etapas. Vai pular etapas. Lá na frente, ela vai ter problema. Ah, não, pastora, a senhora está sendo incrédula. Não, não estou sendo incrédula. A gente tem que ser sóbrio. A gente tem que pensar que existe a fé, mas existe o bom senso também. São seres humanos, né? Entendeu? É isso. E se a gente for, claro... Criança precisa brincar, gente. Eu vou fora de igreja. Não que seja a mesma coisa, porque eu acho, claro, é um chamado de Deus. Deus também, de alguma maneira, vai cuidar o Espírito Santo, vai capacitar e tudo. Mas a gente tem exemplos, e aí saindo um pouco de igreja, de crianças, vamos dizer assim, que foram muito famosas, ou os pais cobraram muito de trabalho. uma colicóquia, todas essas criancinhas que começaram a contar de Disney desde pequeno. Olha o que está dando nessa criançada aí. Vídeo, conduta, sério. Conduta, sendo preso, usando droga, acabando com a colicóquia. É que o Brasil quer pichar outro. Porque quando era para estar brincando, soltando pipa, estava pregando, fazendo agenda para o todo o Brasil. Estava responsável por coisas que ela não seria a pessoa ideal para ser responsável. Para um adulto já é complicado, né? Poxa, toda semana, não sei o quê. Um pastor, imagina, para uma criança de nove anos. Então, o adulto, às vezes, está influenciando, instruindo, tudo bem. Mas esse período, esse tempo aí, está sendo ocupado dessa forma. O dia que o outro lado aflorar, de querer descobrir o outro lado, como é que fica? Porque a criança tem fase, ela tem fase do aprendizagem dos amigos. Não pode, porque ela é missionária, não pode brincar. Mas ela vai sentir o desejo de estar ali, de querer também descobrir aquele lado. Ela já vai se sentir excluída porque ela será uma criança diferente. E, nesse caso, ela tem um trabalho específico que ela dirige. Toda terça-feira. Então, ela fica ali, de frente de um trabalho, e é uma responsabilidade que quem tem que ter é um adulto. Porque, por mais que Deus use, e Deus vai sempre usar uma pessoa, porque ninguém o substituiu, mas a liderança instituiu uma liderança sobre ela para que ela acude de pessoas que vêm necessitando de oração, pessoas que vêm com problemas sérios dentro do casamento, e ela está impondo as suas mãos, está orando, e ela está chamando para si uma responsabilidade que hoje não é dela. A responsabilidade de uma criança hoje é aprender, estudar, brincar, louvar e adorar a Deus, sim, mas não com a responsabilidade de guiar um trabalho. É, eu acho... Que requer um tratamento psicológico, que é um tratamento pessoal. Uma humildade. que não necessariamente seja o que Deus está querendo usar. Porque ela é criança. Ela não está discernindo o que... Não, você é crente rebelde, vai embora. Não vou orar para você hoje, não. Você veio aqui ontem, você é crente rebelde, lança de porco, estou ali. E existe um momento... Tem noção da palavra que é ministrada. E a palavra tem poder. Nove anos de idade? Nove anos de idade. Existe um momento, a partir daí, que chama-se fama. Que virá. Essa já está famosa. Poxa, está aqui no debate. Né? Foi na internet dele. Na verdade, tinha até a faixa na igreja. Então, por exemplo, a palavra diz que a gente... Pode ter fama, né? Todos tiveram, os apóstolos tiveram fama, Jesus teve fama, mas a glória é do Senhor. E como vai ser tratado? Como vai se tratar isso com essa criança? Ela não entende isso ainda. Ela não sabe o que é isso, o que é a fama, como é o processo da fama para a glória e que não se deve alcançar a glória. A glória é só do Senhor. Então, tem todo um processo. Não é a hora, não é o momento, não é... Nesse sentido, eu até acho bom que seja uma criança, porque uma criança, eu acho que tem... Mas ela vai... Ela vai... Mais sabedoria de transferir a glória para Deus do que para uma dúvida. Sim, mas ela vai crescer nisso. Ela vai crescer nessa fama. Mas é verdade. E aí vai chegar o momento em que o problema vai pintar, Vamos lá, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. vou falar sobre stand-up comedy. Sabe aqueles caras que ficam em pé contando piadas e tudo mais? Veio para dentro da igreja. Tem vários comediantes evangélicos fazendo stand-up de uma comédia pura, sem palavrões, sem apelação. Você, pastor, levaria um comediante para a sua igreja um dia para fazer lá uns 15, 20 minutos de piada, um stand-up comedy? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais 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 Mais